Boa noite, gente! Um bom domingo pra todos, né? Vamos começar a semana com garra, com força, e essa oração é muito importante, porque nós vamos pedir agora, abençoe as minhas mãos, proteja a minha casa e prospera meu trabalho. Nós precisamos começar a semana com cabeça erguida, e essa oração é muito importante, porque essa oração, ela norteia a semana que vai se iniciar com os dias úteis. E muito trabalho pela frente, muito empenho. Nós vamos ter a nossa família em trânsito, se locomovendo entre cidades, carro, avião, embarcações, ferrovias, bike, pessoas que vão estar transitando. Então nós vamos pedir, Senhor, proteja a nossa família em trânsito, guarda onde eles estiverem, nos livra do assalto, da bala perdida, do homem sanguinário. Senhor, abençoe as nossas mãos, porque aonde a gente colocar as mãos, que o Senhor nos abençoe cada projeto, cada coisa que nós temos que resolver, cada situação adversa, cada luta que nós temos pela frente. Queremos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor não nos deixe tropeçar no meio dessa caminhada, mas que o Senhor esteja seguro nas nossas mãos, para que nós possamos vencer esses desafios. Vamos pedir a Deus agora que prospere o nosso trabalho. Escreva aqui agora o pedido de oração. Você tem um problema para resolver na empresa? Você tem um projeto para apresentar no escritório? Você tem uma causa na justiça? Você tem uma situação para resolver? Um exame médico para fazer? O retorno ao médico? Você está preocupado com o resultado do exame? Isso está mexendo um pouco com o seu psicológico? Você fica um pouquinho triste? Então, eu quero orar com você, eu quero ajudar você, eu quero segurar na sua mão e dizer, você não está sozinho. Faz o pedido de oração, coloca aqui nos comentários o seu pedido. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Está vendo a palavrinha aqui, inscrever-se? Clica aqui, é gratuito, você não paga nada, porque daí o teu nome automaticamente fica em todas as orações que a gente já diz. Inscreva-se, clica no sininho, na palavra todas, porque você passa a fazer parte desse grande momento de oração e mensagens. Tá bom? E além disso, se você puder, deixe agora o seu like, o seu gostei, no nosso vídeo, para que outras pessoas possam receber a mensagem. Que a graça do Senhor nosso Deus repouse sobre nós. Que faça prósperas a obra das nossas mãos. Sim, faça prosperar a obra das nossas mãos. Salmo 90, versículo 7. Faça prosperar a obra das nossas mãos. Vamos pedir agora para Ele abençoar nossas mãos, proteger nossa casa e prosperar nosso trabalho. Senhor Jesus, estamos pela frente com uma semana de desafios. E cada pessoa que está ligada comigo nesta oração, precisa que o Senhor abençoe as suas mãos. Existem pessoas que esta semana vão fazer novos exames, que tudo corra bem. Pessoas que vão voltar a um tratamento médico, que tudo corra bem. Pessoas que vão enfrentar causas na justiça, vão ter que passar por processos que o Senhor a acompanhe. Tudo que ela colocar as mãos. Que o Senhor esteja abençoando, conduzindo, dirigindo cada passo e decisão dela. Que o Senhor proteja a família. Livrando a família de perversidade. Livrando a família de toda maldade. Livrando a família dos laços infernais, das pragas, das obras malignas, das obras contrárias. Se existe alguém, meu Deus, que estava planejando alguma coisa ruim contra ela, contra a casa dela, que isso caia por terra. Proteja-nos de acidente, doméstico, no trabalho. Nos proteja nas ruas, em trânsito, quando essa pessoa estiver se movendo. Guarda ela. Nenhum mal aconteça a ela. Que ela fique invisível para pessoas maldosas. Livra ela do bandido, do homem sanguinário, da bala perdida. Senhor, e agora, prospera o trabalho dela. Prospera os aposentados e pensionistas que estão aqui. Os lojistas e comerciantes. Os empreendedores, os trabalhadores, os autônomos, homens e mulheres de negócio. Todas as pessoas que estão aqui, Senhor, sejam abundantemente abençoadas. Que os teus anjos nos cerquem. Que a tua mão nos guarde. Que o Senhor nos proteja todos os dias. Que jamais venhamos cair em tentação. Mas que o Senhor nos livre de toda maldade e perversidade. Eu entrego a sua vida. Eu entrego a sua casa. Eu entrego a sua família. Tudo nas mãos do nosso Deus. E que Ele te abençoe, te proteja e prospere a sua vida. Amém. Olha, essa semana vai ser incrível. Vai ser uma semana maravilhosa pra vocês. Levante a sua cabeça. Respire fundo. Acredite. Fale aí agora. Esta semana vai ser incrível. Escreva aqui nos comentários. Escreva de novo. Você já fez o pedido? Agora escreva. Essa semana. Declare. Faça uma declaração. Essa semana será incrível. Será a melhor semana. 2024 é o nosso ano. Cabeça erguida. Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Portas se abrirão. Coisas novas vão acontecer. E Deus vai te guiar. Eu desejo a vocês o melhor desse mundo. O melhor dessa terra. E que vocês tenham saúde, paz e muita prosperidade. Contem comigo quando precisarem. Tá bom? Compartilhe essa oração com alguém. Envie pra um amigo. Pra uma pessoa que você gosta. Seu grupo de família. Porque fazendo isso nós estamos fazendo o bem sem ver a quem. Saúde, paz e prosperidade. Todos os dias estamos aqui. De manhã, de tarde e de noite. Tudo de bom.